O que é isso? É o rei Encontrou atropados moleque Caçobra que gira a trafica que mata a polícia E também que faz tafate Dos bandidos eu acho que a maioria vai quitar Tipo assim Depois da situação vai ir de dormes Agora na cidade vamos ver como ta o movimento Dependendo eu continuo No imersivo De que ter adiço ai caralho Olha que moleque Bela cueca mano Ele nem foi Esse cara foi em algum momento Cheguei na HP legal pra comprar kit Olha isso Ele não foi cara Olha como MT é velho 10, 10, 10, 10 de verde 10, 10, 10, 10 de verde Ele foi Ele foi Ele foi 50 no Pix igual a God Quem que é? NUH Pra fazer o estouro não fazer não chat 50 no Pix igual a God Que isso cara Será que se eu divulgar isso na ação 50 no Pix igual a God Tirou o solac da minha mão Vamos ver se tem alguém fazendo Algum RP muito imersivo Pra nós dar uma teladinha E aí BK comprou as apostas ontem Cara Ontem as apostas ficou Fiquei Dezoito reais Oitenta reais só a menos Tá ligado? Da metinha lá do Da metinha lá do Do que a gente queria Do que a gente queria Tem Tu tem? Tem Me vejo aí na moto 10 10 Isso Que ponto? Isso aqui ó Não feio assim mesmo? É Ninguém vai perceber Essa tá limpinha mano E um carro Hoje, pelo que eu percebi O servidor ontem tava muito mais cheio Eu tava até com fila, hoje tá mais de boa Quinta-feira, né? Quarta, na verdade Mais tranquilo Amanhã eu tenho as moras de lançar Uma blitz lá na frente da favela E a gente dominar tudo O que vocês acham? É o Geras ou não é o Geras? É tudo bom, mano Eu tenho um metro e oitenta Só os fechadão com um metro e cinquenta e oito De altura aqui Ai, desculpa, eu tenho um pouquinho mais Eu também Eu tenho um metro e sessenta e dois Não, você não é o Eu também tenho um sessenta e dois É o Gêmeo Esse moto aqui O dono vai ficar bravo Deve ser o mesmo daquelas minhas Vamos ver como tá no Pierre É verdade, né? Eu acho que depois que teve a pesca O Punch Master é o Pierre Papo reto Guarda esse aqui Ó Não, não Minha maior cara de joelho, né, velho Ó que estranho Que credo Que feio Tá, depois que esse casalzinho Sai daqui Eu vejo Aqui vai um DVzinho 10 DVzinho 20 10 Ó Que isso Eu fui lá visitar lá ontem Falei como que tava Ai eles perguntam se eu era Maria Rosaneira Aí ele falou assim Ai ele existe ainda? Eu falei, existe? Eles dão os livros Existe até É porque eu sou ruim Eu sou ruim Sabe? Fiquei até com medo agora Eu também teria Eu sou ruim Porque merece Porque merece É verdade Maria Eu não sou uma pessoa maldosa Eu sou ruim Esse é aquele? Eu não 9451 Ah, vai só Andar na linha E tudo sai bem Que eu tiveram Porque eu na linha Não sai Que isso Ela melita errado, viu? Então cuidado Melita? Quando é que você me viu Melita? Toda vez Ah, o olho do seu cu Cala a boca Melita de Bolsa Milha ainda Que? Bolsa Milha é sacaninha Jurou, gata Não Você botou Você botou Não Vai lá com ela Você botou No Bolsa Eu botei no Bolsonaro Joga ela na água Botou no Bolsonaro Tinha que jogar na água Ela é a vó dela Ela é a vó dela Ela é a vó dela Ela voltou no Bolsonaro Ih, que papo Aqui tá Tá Mil Ai, eu acho que eles estavam guardando os bagulhos lá no carro Vai ficar muito futil Tu tá sem varisca Sem nada Vai comprar? Hum O melhor é o maluco com carro do Uber Trabalhando de pesca Se não, é um DV20, né? Neck Pronto, cidade limpo Agradeço, hype rolinhos Fãs Esse aqui ARB Passou vergonha durante Perante Mó rapaziada É só isso Corre truta Não quer que eu sobo na moto É só a bunda da filha da mãe É só isso É só isso Ih, que identidade Ficando ele Reza Reza Forte É, reza bem forte Fala pra longe A identidade Fica 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 Derrubar de novo Dá 100 mil Ah, agora não me arruma Fica 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 E aí, rapaziada Que vocês estão fazendo aí Caraca Como vocês estão sendo assombrada aí Quê? Cara, cobre de novo de fantasia É foda, viu É a vida Quero nem saber o que será pronto Não, eu não fiz nada não Acabei de voltar de hype train Lembro de nada Bixi É Sobre isso, né? Doce Ah, não tá ligado Agora que eu vi que tem gente ali embaixo Resumir só pra não ficar tranquilo Fudido então Eu pedi o meu, mas... Não, tem um carrinho aí que vocês conseguem usar, cara Pega o Uber O Uber é ali perto O filho do Uber Precisa comprar mochila Eu tenho, mas ele não 3,23 Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui Eu tô sem dó E, 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 e... 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 E, 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 e... E, 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 e... Ai, tá foda, vindo Míder Tô batendo ali Ah, galera, eu não sei Se bater do9 mil likes Eu penso, tá ligado? Não, não, tá dilvelendo Enquanto se não bater... Não Vem então... Eu penso pro que fazer Eu tô batendo 95 mil likes aí É isso, né Se quiser, né Se quiser também Acho que tirar um cochilinninninninninninninninnninninninninninninnnn Não! Os cara da soiass você pode dar óbito em todo mundo, no show das festas. E aí? Posso não? Pode possuir. Ainda bem que eu sou da igreja. Eu não gosto das festas não, pai. Gosto não. Amém. Amém? Você também é da igreja? Eu te vi ontem mesmo, lá na Universal. Jesus, quase que o cachorro morre de noite. Oxi. 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 É espasmo, desculpa. Acontece, de vez em quando. Não vou cumprimentar agora aí. Mano, eu não vou tirar esse chicote da mão tão cedo. Oxi, eu vou tirar esse clínico. Não, vocês deveriam tirar, tá? Porque isso aí é uma moda minha. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Eu tô ligada que tu roubou. Tá faltando. A gente tá com quase todos os apetrechos da mão. Se tá em algema, se não importa, nós temos o chicote. Complicado, tá? Vixe. Corda de alpinista? Olha, ela tá vazando. Lascou. Vocês não trabalham lá, não? Não. Mulher. Trabalhar? Que que é isso? Eu não sei. Nossa. Tá um pouco folgado. Oi. Ô mecânica. Oi. Tem uma vaguinha lá pra mim, não? Leva, amor. Deve estar aberto a gente tá, eu não sei. Deve ir embora. Tá aberto, tá aberto? Seria o mesmo? Ah, eu vou lá fazer. Calma aí. Eu não sei. Ô Clara, depois nós temos que jogar lá agora. Pegar o tablet aqui. A doutora já desistiu de trabalhar? Não. A doutora, ela desistiu. Não, não. É. Isso, hein. Ah, por que que ela não sai? Ela botou o cinto? A moto tá aí no... Nas matinhas, hein. Escondi. Ah, tá. Como é que faz pra dar aí, Pedro? Caraca, eu não consigo, cara. Nossa. Hoje eu tô com os poderes fracos. Aí, vem. Ah, eu acho que os moleque vai tudo de QTA, hein. Se pá. Mensagem? Sim. A gente mais corredinho. Vai mesmo? P... 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 Piquezinho dos cri... P... P... Piquezinho dos cri... P... Ah, a menina que tava lá na verdade. P... 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 Piquezinho dos cri... P... 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 Chama-me a Jota por hoje Pior que ontem eu até animei 12 horas Hoje eu acho que vou um pouco mais cedo de que T-Aixons Meus amores O que vocês acham minhas vidas? Vocês é a razão Graças a Deus por que na monte? Da minha felicidade Não vai dizer que eu não Sua cara metade Não tenta contra a Turquinha Mas é uma família